Dói, ex-mulher do cantor Zezé de Camargo, precisou se pronunciar na internet porque estavam dizendo que ela teria abandonado a mãe, Fê, é isso mesmo? Pois é, e depois que o pai dela morreu, né, vítima de Covid-19, Ziru tem recebido muitos comentários nas redes sociais e também passou a ver publicações na internet dizendo que ela abandonou a mãe aqui no Brasil. Ela que mora lá nos Estados Unidos, Rica, veio a público nos stories dizer que tudo isso é uma mentira, que ela e os irmãos Cão cuidam muito bem da senhora que tem 83 anos e prefere continuar morando no sítio, mesmo distante de Ziru. Mas mesmo assim, a Ziru deixou claro que sempre conversa com a mãe por vídeo, enfim, ela presta toda a solidariedade e vamos ouvir um trecho, inclusive, da própria Ziru nesse desabafo. Pode rodar. A gente cuida muito bem dela, a opção de ficar na chaca, eu montei um apartamento pra ela em Goiânia, maravilhoso, onde ela não quer ficar, ela só vai pra fazer exames, quando vai no médico. Ela gosta de ficar na chaca, gente. Ela gosta de ficar com os bichos dela, com a horta, com tudo o que ela faz lá, porque minha mãe foi criada em sítio. Eu já quis trazer ela aqui pros Estados Unidos, ela não quer, ela fala, minha filha, pegar oito horas de voo, não consigo. Então eu tenho que respeitar o lugar que ela quer ficar. Pô, agora tem fiscal de mãe. Ah, não, fiscal de mãe é muito chato isso, né? Você imagina que a senhorinha tem oitenta e três anos, nascida e criada na roça, não tá acostumada com a cidade grande, enfim, por mais que a filha tenha dinheiros, né, e ficou rica, eu acho que o importante é deixar ela se feliz. E se ela tá consciente, tá saudável mentalmente, é dona da própria vida, né? Exato, e muitas vezes o conceito do que a gente acredita que é o melhor, não é o melhor pra pessoa, e tudo bem. O fato é que ela, pelo menos nesse VT, ela demonstrou que, de fato, tem uma preocupação genuína e cuida da maneira como é possível. Olha, eu já vi fiscal de muita coisa, fiscal de piada, tá cheio. Agora, fiscal de mãe alheia é a primeira vez. Ah, é impressionante mesmo. É, tanto que a Zilu acabou de falar que ela comprou um apartamento pra mãe lá em Goiânia. Ela falou, eu comprei um apartamento pra minha mãe, mas ela quer ficar lá com as plantinhas, com os bichos lá na chácara, ela quer ficar lá, na dela, deixa a senhorinha lá, a dona Zilu, de 83 anos, a mãe da dona Godói. Mas eu entendo muito o caso dela. Deixa ela. Pra mim é meio... Lá, com os 83 anos, ó, Antônia, Antônia que adora a chácara, ó. Gente, deixa eu falar uma coisa, isso é muito sério. Meus pais, até hoje, moram no sertão do Piauí. Eu moro no Rio de Janeiro há 33 anos e eles nunca vieram assim. Você cultiva plantas, não? Porque se recusa a entrar no avião. Sim, olha, eles me mandaram agora uma foto, melancia, fruta do Conde, tudo fazendo lama em volta da casa. Aqui no Rio de Janeiro a fruta do Conde é 20 reais, entendeu? Então é essa a vida. Então e vendeu, Antônia. No meu caso é meio parecido, né? Minha mãe é super simples, assim, ela teve uma infância muito dura, trabalhou a vida toda como diarista. É difícil, vai. E até hoje a gente quer fazer as coisas na nossa cabeça e ela não aceita. Por exemplo, ela já alugou apartamento bom pra ela. Ela não ficou nem duas noites no apartamento. Depois que você ficou rico, né, Dani? Não, não é assim. Graças a Deus. A gente sempre tenta ajudar, mas as pessoas têm uma... As pessoas têm uma... O lance é o seguinte, a gente sempre quer ajudar e a gente muitas vezes acaba impondo nossos parâmetros do que é de fato ajudar em cima do que são os valores da pessoa. Então hoje eu já entendo muito melhor, assim, por exemplo, pra minha mãe, como que eu posso ajudar ela. Então às vezes eu queria forçar um monte de coisa que não é o que ela quer e por aí vai, né? E por aí vai. Fiscal de mãe alheia. Fiscal de mãe alheia. Essa nova profissão que nós estamos lançando. E comecem a comprar fruta do Conde com Antônia Fontenelle.